A reciclagem também pode ser uma boa opção para quem quer inovar na decoração de Natal de forma consciente. Na cidade de fama, algumas moradoras seguiram esta ideia e fizeram com que a cidade ficasse enfeitada para o Natal de forma criativa. Nessa época do Natal, cada um tem a sua maneira de fazer a decoração. Aqui na cidade de fama, por exemplo, um grupo de moradoras, todos os anos nessa época, se reúne para fazer esse belo trabalho. Aqui tem a casa do Papai Noel e também a árvore de Natal de CDs. E todos os materiais são recicláveis. E esse trabalho é feito há 22 anos. Faz 22 anos que a gente realiza e tem as meninas todas que ajudam, o pessoal que passa na rua que a gente sai pedindo, pede para ajudar, pede opinião. E estamos aí nessa luta. Tem aqui que a gente enfeita, tem a festa que a gente faz todo ano também, que vai a cidade toda. Com essa decoração, a cidade de fama ganha um colorido, um brilho todo especial no Natal e nas festas de final de ano. Tudo é feito com muito trabalho, onde estão envolvidas várias senhoras que deixam seus fazeres diários na execução do projeto que agrada a todos. Para nós, famenses, cidadãos famenses, é uma honra que as pessoas chegam, vocês vêm aqui, chamam atenção e passa a ser o que? Um atrativo nessa época. E nessa época vem muita gente de fora para cá e nós sentimos honrados com isso. Então não tinha hora para a gente correr todas as coisas, ir na casa de alguém pedir CD, na casa de outro pedir o que precisava, para poder montar essa árvore linda e que passa todo mundo e fica admirado com tanta beleza. E foram tão pouca gente, fizeram coisa que todo mundo que passa fica encantado. Dona Leontina Geralda da Costa, essa simpática senhora de 73 anos, sente muito bem quando vai chegando nessa época, porque todos são mais solidários e amáveis uns com os outros. Por isso que todos os anos ela faz questão de participar da decoração do Natal de Fama. Eu fico muito contente, fico muito alegre porque são uma coisa que elas, são de cabeça delas mesmo, né? Que elas fazem isso pelas crianças e pelo povo da cidade, né? Que graças a Deus que eles todos ajudam, todos participam aqui, então a gente fica muito contente, né? A nossa alegria é o pessoal passar, descer, elogiar, vir, tirar foto. E as crianças também, né? Porque fora daqui as crianças não podem pôr a mão, então a nossa intenção é pode vir, pôr a mão, tirar do lugar, né? As crianças participam também de toda a movimentação. A presença delas são importantes para que o projeto continue, principalmente respeitando o meio ambiente e utilizando os produtos recicláveis. Representa o nascimento de Cristo, o Natal, o Papai Noel e as crianças que chegam aqui ficam, tipo, muito alegres, felizes, porque vê as luzes aí, pode tocar, porque nos outros lugares não pode tocar. Então, acho que é um trabalho, assim, dá trabalho, muito trabalho, sim, mas é uma coisa que vale a pena, todo esforço. E você que ainda não conhece o trabalho feito pelas moradoras aqui de fama, poderá conferir até o dia 6 de janeiro, dia de Santos Reis. Vale a pena conferir. E você que ainda não conhece o trabalho feito pelas moradoras aqui de fama, poderá conferir até o dia 6 de janeiro, dia de Santos Reis. E você que ainda não conhece o trabalho feito pelas moradoras aqui de fama, poderá conferir até o dia 6 de janeiro, dia de Santos Reis.